O vivo para celular é o novo aliado do meio ambiente aqui na região. A ferramenta desenvolvida pelo Exército, chamada de Guardiões da Amazônia, facilita as denúncias de crimes ambientais e, ao mesmo tempo, fornece informações para a atuação dos órgãos responsáveis para combater esses delitos. A Amazônia complementa o monitoramento que é feito por satélites, considerando que os satélites não costumam enxergar pequenas queimadas e desmatamentos em áreas urbanas e até mesmo em zonas rurais, principalmente quando tem muitas nuvens. Além disso, os satélites têm dificuldades para identificar novas áreas de garimpo.